Fala nação, estou aqui no shopping dando uma passeada e aí vi uma notícia interessante que diz que todo mundo sabe que o Rascaeta foi convocado pelo Oscar Tavares, técnico da seleção uruguaia para esses dois amistosos e saiu uma notícia agora há pouco tempo que o Flamengo antes de pedir a dispensa do jogador, que o Marcos Braz vai ter uma conversa em particular com o Rascaeta, então assim, o Marcos Braz é malandro, não tem a mínima condição do Rascaeta ficar fora ou se desgastar para esse jogo final da Libertadores contra o River, Marcos Braz sabe disso, como eu falei ele é malandro, cascudo e ele não vai ficar fora de fora, a Rascaeta é peça primordial, o Braz já está articulando e já está arquitetando uma forma de resolver isso e sem que fique mal quem é jogador com a seleção uruguaia. Sabe do momento que o Flamengo está vivendo, que o Flamengo está passando, Marcos Braz é macaco velho e na minha opinião vocês podem ter certeza que já está definido pelo Marcos Braz e que ele já vai saber conduzir essa situação muito bem para que essa dispensa da Rascaeta saia. Vamos torcer, vamos continuar torcendo, mas eu confio totalmente no QI vencedor, o DNA vencedor do Marcos Braz. Valeu, tamo junto, abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like importante, que é muito importante para a gente e é isso aí, tamo junto, tudo pelo Flamengo, vamos confiar. Jogaremos juntos pela Copa até o final. Vambora! Vambora!